Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês esse projeto que está aqui logo atrás de mim. Vem comigo! Olha só que bacana! Na parte superior, adega. Parte inferior, uma bancada flutuante aqui, com gavetas, puxa-bocava. Olha só esse acabamento. Corridiça oculta, sempre, né? Puxador-cava com amortecimento. Faz toda a diferença no projeto. Vou abrir aqui para vocês essa adega na parte superior. Olha só que lindo que ficou, gente. Toda revertida em BFQ, a parte interna, toda revertida no frejó e folha natural. Frejó. Porta com amortecimento. Falando das quadrinhas de alumínio, alumínio preto, fosco, dá um acabamento bem bacana. Vidro mini boreal. Esse vidro segue justamente aqui, mini boreal, com essa divisão aqui no meio, de medindo essa parte do gaveteiro, que aqui tem o gaveteiro, dando um acabamento muito bacana. Ah, já vou deixar os créditos desse projeto. Esse projeto, nós executamos, demos nosso toque aqui na parte da marcenaria. Mas o projeto foi todo desenvolvido pela arquiteta Elisa. porta com fecho-toque, ripas, feita uma por uma. Lá no nosso Instagram, nós passamos todo o processo de fabricação. Olha só que lindo que ficou, gente. Virando pra cá, com o frejó e toque, vou te mostrar agora alguns detalhes que faz a diferença quando você vem com a WPS. Desempenho, pra evitar que a porta empenhe, tá? Faz toda a diferença. Sem contar que você tem possibilidade de trabalhar de acordo com a sua necessidade. Entendeu? Ela tem pinos pra você regular. Vindo aqui, ó? A porta, ela tem 2,70 de altura, então isso você não consegue em qualquer lugar. Esse é um projeto bem diferenciado. Esse é um projeto aqui, é um projeto que não é pra qualquer um. É pra quem gosta de qualidade, acabamento e madeira. Porque é toda feita em folha natural, verniz, tem todo um processo de fabricação. Tem um toque aí de personalização, tem um toque de personalidade. É absurdo pra quem escolheu esse projeto. Então, não é um projeto pra qualquer um. Gostaria de deixar isso bem claro. Faz toda superior. Olha só que lindo que ficou, gente. com divisão. E aqui ficou uma cristalheira. E olha só que interessante. As gavetas, em azul, com amortecimento. As portas, com amortecimento. Falando também agora, deixarei de abordar alguns pontos bem importantes. A porta, flutuante. Parte superior, toda suspensa. E olha só. Todas gípras, feitas uma por uma e com amortecimento. Esse sistema é vivido que a porta sai do trio. Olha só. Com amortecimento, não fechar ou abrir. Isso vale pra vista, pra vista e versa. Pro lado direito, pro lado esquerdo. Olha só que lindo, gente. Aqui fica. Muito bacana. Eu vou fazer um tour agora por esse projeto. E vocês vão visualizar todos os detalhes de uma cenaria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.